Um minuto. Senhor presidente, senhores deputados, o assassinato do ambientalista espanhol Gonzalo Afonso Hernandes, de 49 anos, ocorrido no dia 4 de agosto, domingo, retrasado, no estado do Rio de Janeiro, mais precisamente na cidade de Rio Claro, me levou, na sexta-feira última, ao superintendente da Polícia Federal do Rio de Janeiro, o primeiro delegado Roberto Cordeiro, solicitando que a Polícia Federal pudesse entrar na investigação sobre este assassinato de mais um ambientalista do nosso país, do nosso estado do Rio de Janeiro. Fui orientado pelo superintendente de que deveria procurar o ministro da Justiça para pedir ao ministro que a Polícia Federal pudesse, no caso, auxiliar a Polícia Civil do Rio de Janeiro a elucidar esse crime bárbaro. Hoje, o Ministério Público está fazendo essa investigação. Senhor Presidente, hoje recebi uma notificação do BBC que metade dos ativistas ambientais assassinados na última década no mundo foram 711. Mais da metade foram no Brasil. 365 brasileiros foram mortos entre 2002 e 2011 ao defenderem direitos humanos e o meio ambiente. Então, senhor Presidente, queria pedir à Casa que esse meu pronunciamento pudesse constar nos meios de comunicação na hora do Brasil e que a Casa me ajudasse a conseguir que o ministro da Justiça possa receber a bancada do Partido Verde, me receber para fazer essa solicitação. E o Partido Verde apoia também todos os agentes comunitários e sanitários. não que sejam menos importantes um segundo encaminhamento do Ministério do Santos do Ministério do São Paulo